e aí pessoal do youtube o canal terra céu e mar hoje aqui na cidade de monte santo de minas aqui no sul de minas gerais interior do estado e eu tô aqui bem frente à matriz da cidade uma bela igreja matriz imponente aqui até no chão aqui as pedras tem umas marcações 1858 que é o ano mesmo de fundação dessa paróquia aqui a paróquia são francisco de paula do padroeiro da cidade são francisco de paula mostrar alguns detalhes aqui da praça essa aqui é praça coronel silvério de melo muito bonita a igreja bem grande aqui do lado temos uma imagem de são francisco de paula padroeiro aqui da cidade de monte santo aqui Há umas informações na placa, imagem de são francisco de paula esculpida em são paulo Em 1936 Ela ficava no alto da cúpula da igreja Até 1987 Foi retirada por razões técnicas Muito legal aqui A inauguração dela aqui em 1988 Interessante a história Ela foi esculpida em São Paulo Ela ficava no alto da igreja E foi removida por questões técnicas Até a parte mais baixa aqui Fizeram até um Ao lado da igreja uma praça Onde fica essa imagem Muito tranquilidade aqui em Monte Santo Olha a praça Bem tranquilo aqui Uma bela igreja Bem grande Vou tentar entrar lá Fazer umas imagens internas agora E aí Vamos lá. 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 Coloca aí nos comentários, você que conhece. É isso aí pessoal, deixa um like aí para o vídeo, para ajudar, se inscreva no canal, conte alguma história aqui de Monte Santo de Minas, alguma história aqui da igreja, da cidade. Deixa aí os comentários, seu nome, continue acompanhando os vídeos aqui de Monte Santo de Minas, canal Terra, Céu e Mar. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí